2º Livro do Sacerdote Samuel, Capítulo 4 Dois servos de Isbozete o matam e trazem a cabeça a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul, dois homens capitães de tropas, e era o nome de um, Baná, e o nome do outro, Recabe, filhos de Rimon, o Beirotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beirote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beirotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até ao dia de hoje. E Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de cinco anos, quando as novas de Saul e Jônatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beirotita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Isbozete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite, caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbozete a Davi, a Hebron, e disseram ao rei, Eis aqui a cabeça de Isbozete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu Senhor, de Saul e da sua semente. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beirotita, disse-lhes, Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Pois, se aquele que me trouxe novas, dizendo, Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, Eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando-lhe que eu, por isso, lhe desse alvísceras. Quanto mais há ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Esmozete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebron. Capítulo 5 Davi é constituído rei de todo Israel Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo, Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também, Dantes, sendo Saúl ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron. Perante o Senhor, e ungiram Davi, rei sobre Israel. Da idade de trinta anos era Davi, quando começou a reinar, e quarenta anos reinou. Em Hebron reinou sobre Judá sete anos e seis meses, e em Jerusalém reinou trinta e três anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuzeus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo, Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia, Qualquer que ferir os jebuzeus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego, nem coxo, entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltaram o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém, Samua, e Sobabe, e Natan, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi, desceu a fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo, Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi, Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse, Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar, Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse, Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então, diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim, como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus, desde Jeba até chegar a Gezer. Capítulo 6 Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de trinta mil. E levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem, dali para cima, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Jeba. Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Jeba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com arpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele nome Pereis Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi singido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo, e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando à arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saúl, estava olhando pela janela, e, vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saúl, saiu a encontrar-se com Davi e disse, Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas, de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filho de Saúl, não teve filhos até ao dia da sua morte. Vou fazer aqui um pequeno comentário, neste capítulo 6, do segundo livro do sacerdote Samuel. Mical era esposa de Davi, filha de Saúl. E Mical, ao ver Davi tão feliz, regozijando, porque a arca do Senhor estava entrando em Jerusalém. E havia muita alegria, porque a arca representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Dentro da arca estava a lei do Senhor, os dez mandamentos, e a vara de Arão, e o maná, que foi colhido no deserto. Estava dentro da arca do Senhor. Então ali era um memorial e o símbolo da presença de Deus. E há muito que a arca não estava em Jerusalém, pois os filisteus haviam tomado a arca. E houve um processo que você já ouviu nas leituras anteriores. Eu não posso ficar comentando todo o capítulo. Quero falar aqui a respeito de Mical. Quando a esposa de Davi viu Davi fazendo aquela festa, e dançando entre os servos e as servas, Ela chamou Davi de sem vergonha e vadio, quando ela, Mical, esposa, deveria também estar feliz, regozijando, com o retorno da arca do Senhor a Jerusalém. Então eu vou repetir o versículo 23 do capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Alguns pregadores dizem que Davi não teve mais relação sexual com Mical. Outros dizem que Deus fechou a madre de Mical. Ela se tornou estéreo. A Bíblia não diz, a Bíblia não revela. Eu prefiro ficar aqui. Mical não teve mais filhos até ao dia da sua morte. Não diz o motivo. Mas foi uma punição para Mical não ter filhos. Então aqui está o resultado de uma esposa que deixou um péssimo exemplo, um péssimo testemunho, porque ela neste momento, ela jamais poderia ter ofendido seu esposo e rei, não por ser rei, mas por ser seu esposo e sobretudo um homem de Deus. Então está aí a consequência de Mical. Eu faço a leitura da Bíblia, através da Bíblia, edição corrigida. Porque eu gosto da edição corrigida. Tem atualizada, tem várias traduções. Mas eu preferi gravar na edição corrigida. Você pode conferir toda a leitura que eu estou fazendo em sua Bíblia. Deus abençoe você. Ainda estarei gravando o capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natan ao rei, Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu, naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natan, dizendo, Vai e dize a meu servo a Davi, Assim diz o Senhor, Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, Falei, porventura, alguma palavra, com qualquer das tribos de Israel, A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, Assim diz o Senhor dos exércitos, Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, E o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, Também o Senhor te faz saber, que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, Então farei levantar depois de ti a tua semente, Que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, E com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, Como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, Assim falou Natan a Davi. Então entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor, e disse, Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa, que me trouxestes até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, Senão que também falaste da casa de teu servo para templos distantes? É isso o costume dos homens? Ó Senhor Jeová! E que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová! Por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, Fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, Porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, Senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, Gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo? E a fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas, Para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, Desterrando as nações e as seus deuses? E confirmaste a teu povo Israel, por teu povo para sempre, E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste, Acerca de teu servo, e acerca da sua casa, Confirma-a para sempre, e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, Para que se diga, O Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo, Edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou, No seu coração, O fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, Tu és o mesmo Deus, E as tuas palavras são verdade, E tens falado a teu servo este bem. Se, pois, agora servido, De abençoar a casa de teu servo, Para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, O disseste, E com a tua bênção, Será sempre bendita a casa de teu servo. Capítulo 8 As vitórias de Davi sobre várias nações E sucedeu depois disso, Que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a metegue, a má, das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas, E os mediu com cordel, Fazendo-os deitar por terra, E os mediu com dois cordéis para os matar, E com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas, Por servos de Davi, Trazendo presentes. Feriu também Davi, A Adadezer, Filho de Reob, Rei de Zobá, Indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi mil e seiscentos cavaleiros, E vinte mil homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, E reservou deles cem carros. E vieram os ciros de Damasco, A socorrer a Adadezer, Rei de Zobá. Porém Davi feriu dois ciros, Vinte e dois mil homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, E os ciros ficaram por servos de Davi, Trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Adadezer, E os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, De betá e de berotai, Cidades de Adadezer. Ouvindo então Toi, Rei de Amate, Que Davi ferira todo o exército de Adadezer, Mandou Toi, Seu filho Jorão, Ao rei Davi, Para lhe perguntar como estava, E para lhe dar os parabéns, Por haver pelejado contra Adadezer, E por o haver ferido. Porque Adadezer, De contínuo, Fazia guerra a Toi, E na sua mão trazia vasos de prata, E vasos de ouro, E vasos de bronze, Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, Juntamente com a prata, E o ouro que já havia consagrado, De todas as nações que sujeitara, Da Síria, E de Moabe, E dos filhos de Amon, E dos filisteus, E de Amaleque, E dos despojos de Adadezer, Filho de Reob, Rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome, Voltando ele de ferir os ciros, No vale do sal, A saber, A dezoito mil. E pôs guarnições em Edom, Em todo Edom pôs guarnições, E todos os edomitas, Ficaram por servos de Davi, E o Senhor ajudava a Davi, Por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, E Davi julgava, E fazia justiça, A todo o seu povo. E Joabe, Filho de Zeruia, Era sobre o exército. E Josafá, Filho de Ailude, Era cronista. E Zadok, Filho de Aitube, E Aimeleque, Filho de Abeatar, Eram sacerdotes, E Seraías, Escrivão. Também, Benaia, Filho de Joiada, Estava com os Quereteus, E Peleteus. Porém, Os filhos de Davi, Eram príncipes. Amém. Terminei de ler, Os capítulos. Quatro, Cinco, Seis, Sete, E oito. Na próxima gravação, Você estará ouvindo, O capítulo nove, A bondade de Davi para com o filho de Jônatas. Espero você na próxima leitura. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Balgê. tasteína, Sete, Sete, Obrigado.